E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje tem uma surpresa pra vocês, diferente. Não é boi, não é cavalo, não é nada. E dessa vez tô aqui no nascimento de quê? Adivinha só. Olha só turma. Ixi. Olha só esses porquinhos que estão acabando de nascer, ó. A porca tá acabando de parir aqui, parece que já tem um que tá enganchadinho ali. Olha. Que lindo. Molinho. Tá acabando de nascer. Cheguei aqui, ó. E já tava todos aqui, ó. Mas tá bem molinho. Aquele pequititinho aqui, ó. Ainda tá molhadinho. Ih, parece que é tudo firminha, turma. Olha. Eita. Deixa eu dar essa perinha pra ela aqui, tá bom? Vou dar a minha pera pra ela, deixa eu ficar mais forte. Menina. Que opina? Isso. Comeu pra ficar forte. Olha que trocinhos lindos. Apaixonado. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Galera é mancinha. Eu vou pegar esse pra vocês verem. Olha. Oi, turma. Eita. Cuidado. Vou pegar outro. Eu vou tirar esse aqui do peito. Vai ser uma briga. Eu vou tirar. Eu vou tirar esse aqui do peito. Não, turma. Olha só. Gente, mas é muito fofura. Eita. Eita. Vai pra lá. São lindinhos demais. Tudo firma. Deixa eu ver. Dois, quatro, cinco, seis. Seis. Seis suinhozinhos. Coisa mais fofa. E o bom é que ela é mocinha, ó. Deitada aqui, de boa. Essa aqui é que eu montava nela direto. Que leite gostoso, meu Deus. Que leite gostoso. Turma, eu sou agoniado. Esse aqui é agoniado. Já tá rodando na mamãe. Esse. Esse. Olha lá onde tá o outro. Ah, eu tô apaixonada. Isso. Cuidado, menino. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, menino. Vai, menino. Bora, menino. Vai pra lá. Pronto. Fica todo mundo aí de boa. Olha só isso. E eles são tudo semeados. Já nasceu com fome. É, turma. Muito feliz mesmo. O leitãozinho. Nasceu todos bem. Graças a Deus. E nasceu muito. A gente pensou que ela ia parir poucos. Mas... Volta. E é muito dócil. Vocês vêem aqui, ó. Mexi no filhinho dela. Ela nem apresentou nenhuma reação. Então, ela é muito dócil. Essa aqui é a que eu amando. A gente sempre monta nela de vez em quando. É mansinha. Mas... Essa é uma racinha boa pra criar. É o tal do piatrão. Isso aqui é daqueles grandes que crescem e ficam grandão. Aqui a gente cria dois tipos. Tem uns baixotinhos, né? Uns bacé e tem um piatrão. Vou mostrar... Eu já vou aproveitar e já vou mostrar os outros suínos que a gente tem aqui. Os porcos. Deixar ela aqui. Pai vai pregar umas tabinhas aqui, ó. Pra ele não descer. Correr o risco de chegar a machucar ou então ela chegar a morrer. Vamos fechar aqui pra eles ficarem. Por enquanto, aqui dentro dessa casinha, ó. Tá coberta. Então, é muito bom pra eles. Aqui também é bom pra eles, né? Mas como está novinha, é muito perigoso. Até é perigoso eles passarem o outro lado ali, ó. E os porcos acabarem. Os outros porcos acabarem machucando eles. Ou então chegar até matar. Porque tem um barrão lá, né? Aí, turma. O pai tá batendo as tabas ali, ó. Pra ele não sair. Ficar aí por enquanto. Só depois que tiver durinho que a gente vai estar soltando eles pra cá. Eu voltei. E aí, turma. Tadinha. Essa aqui tá bertinha. Ó. É, turma. Essa aqui já tá bem espertinha, viu? Olha só. Segura ela aqui. Ela tá doida. Eita, turma. Tá bravo. Olha. A gente tá cortando um bíbliozinho dele. O cordão do bíbliozinho dele. Que tá muito grande. E já passando um medicamentozinho. Não, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Eita, turma. Esse aqui tá mais calmo. Aquilo lá é desaforado. Até dormiu já. Dormiu. Meu Deus. Tome, come, 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 tá terminando. Tome. Olha isso aqui ó, como o ibizinho dele já caiu por conta própria, a gente só tá queimando aqui, a gente tá passando um bico pura mesmo, o correto seria o iodo, mas a gente não tem... É, segura daí, não, não é isso? Não, não, não é isso? Não, não é isso? Eita turno. Ei, calma. A mãe está doendo, que é vergonha. A mãe dele é preocupada, a turma não está nem aí. A mãe está doendo, que é vergonha. Eita, aí turma, prontinho. Agora vamos deixar aqui e eu volto com vocês no dia seguinte, mostrando para vocês eles durinhos. Até mais. Olha lá a grandona, olha lá. Pera aí, está meio molhado, não coloquei ele. Salve a porteira. Rapaz, o meu bicho é forte. Olha, estou montado nele aqui e o Ronaldo sai do lugar. E esse aqui, para vocês verem o tanto que é doce, esse aqui é o barrom, é o macho. Super doce mesmo. É, estou montando aqui no corpo, doida caçando a queda. Vai, está bem mochinha. Agora eu vou banhar ele. Está calor. Olha, então, essa aqui é a outra parceira da Corcum Itaparida, que eu mostrei para vocês. E ela está montando aqui, que ela não é acostumada, porque tem muito cascada aqui. Se ela está machucada, a gente vai colocar ela para outro cilheira ali, para outro cilheirinho, outro cercado. E ela está com cilheira. Tem um tiridão, um tiridão. Tem um tirido nele, né? Aqui, olha. Calma, agora eu sei que vocês. Abertura Bora, vai. Bora. 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 vai 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 aí onde é que ela vai entrando aqui botar é uma menina hora a brigar não em colocar ela aqui vamos ver aqui se vou brigar né Mas é uma pompa bem tranquila E eu acredito que vai dar certo aqui Mas espia só O tamanho daquele caçano encrenca Vem, vem Esses daqui é gato Esse porquinho é danado Olha Oi, turma Tá todo mundo de boa aqui Olha só os trocinhos Tá tudo durinho E agora eu vou pegar um O que? Meu Deus Olha só a turma Que lindo espelho Meu Deus do céu O que é isso? Eu acredito que eu seja mais nosso É, mamãe Tu é Olha Olha Meu Deus Ai, turma Que lindinha Tá muito lindo Tá nervoso Esse porquinho Tá nervoso Tá mais calmo que o outro Vai, tá Que a mamãe O bom é que a mãe deles É muito mansinha Vocês veem Peguei ali A filhotinha dela E Ela nem levantou Essa raça de porco Piatã Eles são bem dócil mesmo Se fosse um daqueles outros ali Ela tava não comendo vinho da mãe O Diego vai tá lá Ela tá querendo passar Tá Ela tá querendo passar Pra mim Show Oi, turma A mamãezinha acabou de sair aqui Ó Vou dar um banho nela Ela tá com muito calor Dá um banho aqui fora Pra não olhar lá Que os porquinhos Por mais que seja É Calor Eles não podem Banhar ainda não É água Tá bom Prontinho Bora Dar água pro restante E banhar, né Tem uma turminha ainda Tá Oi Oi, oi Oi, turma Mandando água aqui Pra mais um casal De porco E esses aqui É aquela raça comum Fala mesmo Muito bom Pra criar também Essa raça aqui Só que Eles são mais bravos Não é tão dócil Que nem o teatrão Mas que a maioria aí Cria É dessa raça Eita Foi lá O teu comido Cheio Aí Agora é você Aí Turma Essa aqui ó Ela tá separada aqui Porque ela tava muito magrinha ali Junto com os outros Não tava deixando ela comer direito Inclusive tem vídeo No dia Colocando ela aqui em cima Lá no canal Amanda Taíde Então vocês vão lá Conferem Pra vocês ver a luta que foi Pra gente colocar ela Aqui em cima E o tanto que ela engordou aqui Né Que tava magrinha Então turma Esse foi o vídeo de hoje aí Ó Um vídeo meio diferenciado aí Sem ser mexendo com gado Foi com suínos Mostrando pra vocês As nossas Criações aqui E a porta que pariu Aquelas seis Leitorzinhas Seis portinhas Foi a mais linda Quase que a gente Quase que a gente Pegava a hora do parto Mas quando a gente chegou Ela já tinha Parido já tudo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito Já se inscreva no canal aí Quem não for inscrito Lá no canal Amanda Taíde Simburrucho Vocês passam lá Se inscreve também E deixa um comentário De vocês aqui O que vocês acharam Desse vídeo Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo